I only called you and it's outside I only call that I'll be outside I only love you Como é que é maltinha? Estou aqui com vocês da replay Sejam todos bem-vindos a votar os tipos aqui do GTA 5 online Neste caso eu tenho um GTA 5 que é mesmo um aviso que eu tenho de fazer Vocês sabem que eu fico feitas hoje cheguei e eu ando a reparar que não ando a ter mesmo depoio sejam pessoas a assistir estamos iguais menos em algumas lives que eu fiz pouco tempo uma hora e pico e se é normal não ter chegado ao cheiro mas se é normal agora em termos de pessoas a assistir anda a ter muito pouca gente anda muita gente a ir dá like fica lá 10 minutos e depois sai pessoal eu não ando a entender eu acho que não sei eu acho que desde que fui de férias ando a ter um apoio mau eu vou ser muito honesto acho que não ando a ter um bom apoio portanto espero contar com vocês todos na live de amanhã ok vocês tiverem passado 100 likes a live ainda é hoje vocês vão decidir ai no chat querem live de PS3 ou PS4 ok depois dos jogos que vocês querem eu tenho muitos jogos sabem que agora posso fazer live de vários jogos seja só na PS3 ou na PS4 não portanto bora lá decidam-me ai outra coisa eu estou quase a escala de 2500 inscritos portanto passem o canal dele o link do canal dele vai também na descrição para vocês passarem lá e agora é o seguinte pessoal eu preciso também que vocês ajudem a partilhar este vídeo no máximo chamem gente porque realmente faltam 2 inscritos para os 2500 eu quero acabar hoje o dia com 2550 ok será que posso contar com vocês eu vou acreditar que sim espero bem portanto pessoal eu quero estar com toda a gente na live stream se este video passar dos 100 likes antes das 6 da tarde 6 da tarde 18 do PT 6 da tarde de Portugal eu vou fazer uma live stream tudo o que tiver mais espumado ai no chat vai ser o que eu vou fazer ok espero bem que eu esta com a vossa ajuda se é preciso mesmo o vosso apoio pelo menos vamos tentar ter 60 pessoas outra vez na live vamos ter o mesmo apoio outra vez o mesmo apoio porque eu andei desmotivado desde que cheguei estava tudo contente cheguei e vamos lá logo live stream quando cheguei de férias e por acaso agora fiquei mesmo desmotivado portanto se vocês puderem partilhar este videozinho no máximo agradecer ao canal portanto se vocês gostaram deste videozinho mega likezão compartilhem este videozinho com o máximo pessoas para verem que assistirem no nosso canal e isso pessoal tamo juntos e fui